A Panela Furada, samba carnavalesco, gravado pelo baiano para a casa Edson, em janeiro. A Panela Furada A Panela Furada, samba carnavalesco, gravado pelo baiano para a casa Entrei na cozinha e mandei fazer feijoada e soro Entrei na cozinha e mandei fazer feijoada e soro A nega sorrindo me diz, a sua panela furou A nega sorrindo me diz, a sua panela furou Minha panela furou, se tanto fogo queimar É mandata para o buraco, não é preciso enfriar É mandata para o buraco, não é preciso enfriar A minha panela furou, se tanto fazê batapa Não precisa encrenca na zona, pois pode o buraco tapar Não precisa encrenca na zona, pois pode o buraco tapar Ai, 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 ai Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL